Bom dia família, viva a vida, tudo bem, vingos e migas? Bom dia família, tu viu que ela pulou quase ter um soco na minha cara, né? Na verdade é que eu queria dar um soco nele, eu não sabia como, né? Ai meu Deus, então família, sabem aonde a gente estamos? Aonde? Na prainha! O que que é prainha? Prainha é um camp 0800, né amor? Isso, estamos na cidade de Caconde, né? Na represa aqui de Caconde E aqui tem um camp gratuito Um dos maiores camp do Brasil que a gente já teve 60 mil metros quadrados E tá um pouquinho abandonado, parece que tem uma briga de prefeito Prefeito antigo cobrava pra entrar, agora não é mais cobrado Mas em compensação ficou um pouquinho largado Mas é um lugar maravilhoso Falou que aqui na temporada fica salva-vida É super lota Mas é muito grande, cabe muita gente aqui E a gente vai mostrar tudinho pra vocês Quer conhecer o Brasil? Vem com a gente! Bom, e aqui é a represa do camp Isso, aqui pode entrar embarcações, família Todos os tipos, pode entrar jet ski, barco, lancha Falou aqui na alta temporada, no verão Tá lotado jet ski, tem que ter uma placa aqui Pra tomar cuidado de banhista E é uma praia maravilhosa Pode nadar, pescar E aqui fica a administração do Parque Prainha Isso, aqui fica a administração Aqui é a entrada principal Os funcionários aqui trataram a gente muito bem Super simpático Super simpático, deram total apoio pra gente Só tem um detalhe, à noite não tem ninguém Não tem nenhum vigilante Isso, à noite aqui no campo Na área de campo, na área da prainha Não fica funcionário nenhum De campo por ali, ó De carro Temos os quiosquinhos, olha Que show! Quiosque que temos aqui Vou mostrar um pra vocês Olha, esse daqui tem a mesinha Tem a parte da churrasqueira Tem ali as mesas Com cadeira Show! Bem estruturadas Aqui é a parte das crianças O parque das crianças Olha que show! Bem diferente aqui Os brinquedos Temos os normais também Aqui, ó Balanço Um parque grandão aqui pra criança Olha ali, balanço Show, né? Bem grandão aí o parque pras crianças Todo o campo tem essas pias aqui também, ó Com água Tem um banheiro em reforma, família Na beira da represa Temos o privilégio de ter os quiosques aqui, ó Vários quiosques Pra você curtir aí a natureza Sentadinho aí com a sua família Com seus amigos As árvores Pra ficar bem em contato com a natureza Aqui dentro também tem um restaurante, família Que vende lanche, comida Mas eu acho que só abre só na temporada, né amor? Só na temporada que eles abrem E na parte de trás desse restaurante Tem banheiro É o único banheiro que tá funcionando no momento Tem chuveiro quente Olha que legal Tem rampa aqui pra pessoas cadeirantes Vou mostrar aqui pra vocês Aqui o banheiro aqui atrás Desse lado é o feminino Do outro lado o masculino Bastante, mas não acabou não, hein? Olha lá Tem um super espaço pra lá também Vamos lá conhecer Falei pra vocês que não acabou não Olha isso Vou subir aqui pra vocês tá vendo melhor Mais mesa, mais árvores Mais cadeira Mais churrasqueira Mais tudo Tô aqui andando aqui há 5 horas Brincadeira, hein gente? 5 horas não Mas andei já bastante E tem mais coisa ainda pra mostrar pra vocês Mas vou mostrar tudo Bora lá Caraca, eu tô parecendo criança Em parque de diversão Olha isso Mais torneira Fechadinho Aqui mais banheiro Olha Vou fazer outro giro Ali outro banheiro Nossa Fala aí Vocês conhecem? Já conheceram o Campo Assim? Se conheceram Comenta aqui Se não conheceram Vale a pena vir conhecer Porque Olha É espetacular Uhul É um sonho de todo mundo Principalmente das crianças Uma casa de brinquedo Olha isso Casa de brinquedo Nossa Pena que Não pode entrar nem brincar Porque tá fechado Mas na temporada eu acho que eles abrem Olha que show Uma casa de brinquedo Uhul Vindo aqui ó Tem mais espaço lá em cima Agora família Vamos apresentar pra vocês aí A área de Campo Que também é imensa Na realidade Todo lugar aqui Que a gente mostrou até agora Pode ficar Pra usufruir da churrasqueira A área de Campo Não tem churrasqueira A churrasqueira fica aqui Tudo na perada da represa Mas em todo lugar Tem água Tem churrasqueira Tem banco Vocês viram aí Maravilhoso E a área de Campo Ela não é aberta Ela é Dentro de uma mata Fechada Assim Fechada entre aspas Lógico que não é fechada Mas é Bastante árvore E a gente vai mostrar Tudinho pra vocês Aqui é a área de Campo Ela é toda cercada Ela é toda cercada E tem uma área interna aqui Que vai ter mais banheiro Vai ter pia Todo lugar Tem uma casinha De tomada Família Nossa tomada Fizemos baralhos aqui De roupa E ali A nossa comba Tip Uh Tip Mãe Uhul! Viva a vida! Esse vídeo merece like! Manda ver aí na chuva de like! Uhul! Se você tem amigos que curte natureza, curte camping gratuito, curte praia, curte lazer, curte tudo de bom, não esqueça de compartilhar com esses amigos! Isso aí, faz um comentário aqui embaixo também, que ajuda muito, a gente precisa chegar aí aos 10 mil, família. Tá difícil aí, mas vamos lá! Então vamos compartilhar esse campo que merece! Uhul! Viva a vida! Beijo, família! Tchau! 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 É isso aí, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado do campo e a gente vai continuar aproveitando a praia Aqui um pouquinho de sol A Loira falou que vai se queimar Ah, vou O solzinho está fraquinho, mas dá para queimar um pouquinho Vale a pena visitar esse camp Lembrando aí, é na cidade de Caconde, parque Só vocês pesquisarem aí Parque Prainha Isso mesmo, né? Do outro lado lá fica o Mirante Que vocês já viram no vídeo anterior aí Que também vale a pena ser visitado É sensacional É isso aí, família, espero que vocês tenham gostado Quero agradecer a todos que estão comentando Compartilhando, a todos Nossos apoiadores financeiros Um super beijo, grande abraço E não esqueça, viva a vida Uhul, é a nossa família Abraço E não esqueça, viva a vida